É o CH do BO, é o CH da ZO, brabo demais As pate vem de longe, brota aqui no bailão Fora do normal, essa chuca é tentação Whisky balançada, na brisa na onda Fica muito louca, vai jogando a bunda e toma Toma, toma, vai jogando a bunda e toma Toma, toma, vai jogando a bunda e toma Toma, toma, vai jogando a bunda e toma Naquele pique, na imprensação Chama essa menina de filha da fuga, que com certeza não dá condição Vamos lá, vinha, que cama de quatro, coloca com o centro na minha direção Potoc, 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 potoc no bolsetão Potoc, 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 potoc no bolsetão Naquele pique, na imprensação Oi, potoc, 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 potoc no bolsetão Potoc, 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 potoc no bolsetão Bolsetão, 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 bolsetão E aí, nenê, DJ, tota, tota, tota aí a porra Tota, puta aí a porra Tota, puta aí a porra Tota, puta aí a porra Esse é o nenê, DJ, esse é o nenê, DJ Esse cara é o bando As pate vem de longe, brota aqui no bailão Fora do normal, essa tchuca é tentação Uísque balançada, na brisa, na onda Fica muito louca, vai jogando a bunda e toma Toma, toma, vai jogando a bunda e toma Toma, toma, vai jogando a bunda e toma Toma, toma, vai jogando a bunda e toma Xiclama, vai Naquele pique, na imprensação Chama-se a menina de filha da fuga Que você tem dano da prisão Vamo novinha, que cama de quatro, coloca com o centro na minha direção Potoc, 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 potoc no bolsetão Potoc, potoc, potoc no bolsetão E aí nenê DJ, solta, solta a putaria porra Solta a putaria porra Esse é o nenê DJ, esse é o nenê DJ Esse cara é grana, esse cara é grana